E aí ele fez várias músicas assim, tem uma das melhores, que é a Sarrada na Floresta Essa é pica demais Essa é pica demais Não aguenta bebê, volta pra Carpazinho Eu já sarrei o ferreiro, mas sarrei muito forte Ele não aguentou a pressão, virou o deus da morte Aqui em santo berço, já tem poder, tem minerador E agora que eu cheguei, vai ter o Sarrador Tem que chegar junto na Sarrada, esperar Vem dançando com a gente, navegar na carne e sal Solta essa energia, você tem potencial Quando você perceber, já virou um manancial Vem chegar junto na Sarrada, esperar Vem dançando com a gente, navegar na carne e sal Solta essa energia, você tem potencial Quando você perceber, já virou um manancial Bom demais, ele é muito bom Essa é a nossa festa Uma dancinha inovente É a Sarrada na Floresta Vem chegar junto na Sarrada, esperar Vem dançando com a gente, navegar na carne e sal Solta essa energia, você tem potencial Quando você perceber, já virou um manancial Vem chegar junto na Sarrada... É muito bom, é muito bom Porque, mano, a sutileza de como é escrito, ele manda Solta essa energia, você tem potencial Porque o Santo Berço consome energia potencial Puta, o cara é bom demais, velho Perfeito demais E aí E aí